Somado de Trevor Henderson, então bora lá. Temos o Cartoon Mouse. Fofinho ele. Temos o Banana Wither Dawn. Que é o Banana Wither. Conheço. O Skye Screamer Winstabler Boy. Olha galera, olha o Skye Screamer. Esse Poster, conheço muito bem o Imposter. Closing Jake. Galera, se o jogo, se a gravação parar é porque não está muito espaço. O Siren Head, o Siren Head. Galera, eu vou tentar gravar um mod com esses monstros aqui. Eu não sei se dá para matar ele. Eita, o Ghost Piggy teleporta. Eita, eita. Volta aqui, Ghost Piggy. Temos o Will I Worm. Conheço muito bem o Will I Worm. Muito, muito... Aí, um bebezinho aqui. Temos o Jelly Moat. Conheço muito bem também. Agora, bora pegar... Galera, é muito monstro. Olha isso. Não é muito, mas... Não é, mas é muito. Pegar House Head. White Head. Day 34. Alien God. Cartoon Cat. Manta. Rush Killer. New Nugget. House Head. Ah, foi o House Head Dom? I don't know if they're done. Oh, she... Príncipe. Depois do House Head, ok? Acho que pegou errado. É o Light Head. Tudo bem? Light Head. Não. Day 34. Tá preu. Galera, olha isso aqui, mano. Temos o Alien God. Conheço ele. Cartoon Cat. Alguém usa alguma coisa. Eita. É o Manta. É o Manta. Tá preu. Mano, que bicho feio. Esse bicho dá choque. Não sei que é uma... Quem matou? Quem matou o Manta? Sério, quem matou ele? Eu acho que é uma Goste Pig. É o cartão que eu quero. O local que tu mente aqui. Rush Killer. Ah, conheço muito bem o Rush Killer. A New Lightland Nugget. Bem pequeno. A New Lightland Nugget. Muito pequeno. Temos o The Angel. Cartoon Moth Killer. Aircraft Shark. Um dos meus favoritos. O que é isso aqui? Não sei. God in alguma coisa. Rush. Scrum. Scarcrum. Giant Pear. E o The Scrum. Alguma coisa. Tem a Índia. Da hora. Tem que beber. Cartoon Moth Killer. É o Cartoon Moth. Não, nem pra isso matar o bebê não é o Cartoon Moth. Acredito não. É o Cartoon Moth. Vamos ver o Cartoon Moth. Tu vai morrer. Oh galera, eu vou ver se tem como matar. Aí eu vou... Eu vou pegar o meu... É a Fortune. Você vai ficar caramba. Ai é a Craftt Shark. Com certeza não vou fazer isso aqui não. Porque olha o tamanho desse bininho! Dá pra atacar o mangão, mano. Isso aqui é um tubar. Um gigante. Esse aqui galera, esse aqui é maior do que o Manta E vocês viram o que mudou aqui? Ah, esse é o Cartoon Cat Cartoon, quem é maior? O Cartoon Cat Tá um pouquinho errado, porque o Cartoon Cat não vai ter um pequeno assim não Ah, o Cartoon Manta é como Rush Sky Craments, só que o negócio Giant Peter Ah, se não, Giant Peter Ah não, The Swimming Head Coisa feia Deixa eu ver se Deve ser fraco ou não Ué, se vocês quiserem é só falar pra mim Tentando matar ele Faz tempo que eu não gravo Vou colocar o maior que eu achei Eu vou colocar os maiores aqui Os maiores Não tá maluco Se prepara galera Os maiores Eita Os maiores aqui Não, menta, menta, menta Que galera Esse foi o vídeo E tchau galera Tchau Deixa o like Deixa o like Se inscreve no canal Adivinem-se Pra não perder nenhum vídeo Eita Mataram o que mano Mataram Mataram o Day Mataram o Day 34 Como assim Quem foi que matou Foi o Rush O Rush matou o Day 34 Como assim Betelão Beleza galera Também você tem gostado Do travó De tanto gigante Que eu fiz Então Tchau 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 Tchau